Como fazer para desconstruir tantos sentimentos por uma pessoa que não liga para você? Meu anjo, como que você vai desconstruir sentimentos por uma pessoa que não liga por você? Quando você tomar consciência que nós nascemos, Aristóteles, filósofo, lá da Grécia Antiga, Aristóteles dizia o que? Nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos para a felicidade. Só que não é porque a gente nasce para a felicidade que a gente vai viver uma vida feliz. Eu nasci para a felicidade, só que a felicidade é uma conquista através das minhas ações. Através da análise que eu faço. Escuta, o que eu quero para a minha vida? O que eu mereço? O que eu não mereço? Eu mereço ficar correndo atrás de uma pessoa que não está nem aí para mim? Eu mereço isso? A pessoa não está nem aí para mim, a pessoa está cagando e andando para mim. E eu vou ficar alimentando o sentimento por esse ser? É isso que eu mereço? Então, a gente tem que fazer esse questionamento. Está vendo? Isso é autoconhecimento. É necessário a gente praticar esse autoconhecimento. Super necessário. A gente tem que fazer isso. 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 A gente tem que fazer isso.